E aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje vamos aqui falar de jogos grátis para PC fraco na Steam. Eu reúne aqui 10 bons jogos que são aí totalmente gratuitos e também leves para você poder aproveitar aí caso você tenha um PC mais fraquinho. Mas antes de tudo já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para não perder nada. Olha aqui na descrição vai ter mais vídeos aqui falando de jogos para PC fraco e também grátis. Depois passa lá e confere. Então dito tudo isso aqui, vamos aí conferir os jogos de hoje. Começando aqui o vídeo galerinha, vamos falar de um jogo muito bom, o consagrado Team Fortress, que se trata aí de um jogo excelente de tiro em primeira pessoa, baseado aí em equipes de 5 contra 5. O jogo teve seu lançamento lá em 2007 pela nossa consagrada Valve e sem dúvidas é um excelente jogo e muito leve e deve rodar aí de boas em qualquer PC mais fraco. Ligou na tomada, ele tá rodando. E fica aqui a dica para vocês, mais um jogo além de ser bom, é de graça. Galerinha, seguindo para mais um bom jogo e também leve e grátis, claro que é o foco aqui do vídeo, temos o consagradíssimo Kuboom, sendo aí um jogo de tiro em 3D com muita ação. Olha, eu pude jogar esse game por um tempo e eu gostei demais. Ele é muito interessante e caso você aí tenha amigos e queira jogar com eles, você pode jogar tranquilamente, pois esse game te permite aí jogar em multiplataforma, sendo ela no PC, através da Steam ou até mesmo aí do mobile, estando disponível para o Android e também para o iOS. E além de tudo aí, o jogo possui 20 mapas muito bem feitos, além de 50 tipos de armas e também te permite aí jogar de 5 contra 5. Olha, galerinha, o jogo é muito bom, muito bem feito mesmo e vale a pena demais vocês testarem. E agora, galerinha, se você aí procura um jogo leve de RPG, temos o Neverwinter, sendo aí sem dúvidas, um excelentíssimo jogo de MMORPG com muita ação e o game vai te proporcionar aí diversas horas de exploração e tem tudo que um bom jogo aí pode te proporcionar. Sem falar que os gráficos estão muito bem feitos, até mesmo aí para um jogo leve, os gráficos aí são bem legais e olha, o melhor de tudo é que ele é grátis e também leve para você poder aí jogar sem medo no seu PC mais fraco. E fica aqui a dica para vocês, principalmente para quem gosta de RPG, pode baixar, que é um excelentíssimo jogo. Galera, agora se você gosta aí do jogo do Bomberman, se liga só nesse game. Temos um jogo chamado Bombergrounds Battle Royale, sendo um jogo totalmente aí inspirado em jogos ao estilo Bomberman, com muita, mas muita ação. O jogo foi lançado em 2020 e se passa em uma ilha cheia de outros jogadores e você precisa aí colocar bomba para poder explodir tudo entre caixas e também árvores e olha, você também tem que criar armadilhas para os seus inimigos. O game permite aí até 25 pessoas por partida, além também do mapa ir diminuindo conforme vai passando o tempo. Tudo isso aí ao estilo mesmo Battle Royale. E sem dúvidas é um excelentíssimo jogo, principalmente para você passar algumas horas aí jogando com seus amigos. E de graça, né galera, vale a pena demais vocês testarem. Agora, se você é daqueles que gosta de jogos de defesa de torres, temos o consagrado Dungeons Defenders 2, sendo aí sem dúvidas um excelente jogo cooperativo online com elementos aí de RPG. Nesse game você terá que construir a sua defesa para que seus inimigos aí não ultrapassem e além de tudo isso aí terá que criar armas também para poder conseguir derrotar todas as ameaças que aparecer. Olha galerinha, o game ele é muito bom e se você não tem ninguém para jogar e quer jogar sozinho, pode também. Porém, é mais interessante você jogar aí no modo online, seja no aleatório ou com seus amigos. Lembrando aí que você pode jogar com até 4 jogadores no multiplayer e o game também conta aí com vários heróis bem interessantes. Entre eles aí temos os magos e também os robôs. E claro que também temos os ladrões. Cada personagem aí também possui uma habilidade diferente, o que deixa o jogo bem mais imersivo. E sem dúvidas, de graça e leve, é muito bom. Seguindo para mais um bom jogo e também leve, temos o Rift sendo um jogo de MMORPG de fantasia e multiplayer lançado aí no ano de 2011, que basicamente você vai criar o seu personagem do zero com vários itens aí personalizáveis e terá que sair pelo mapa explorando as masmorras em um mundo aí aberto, muito, mas muito bem otimizado. O game tem tudo aí que um RPG de sucesso tem e sem dúvidas é mais um ótimo jogo leve que vale muito a pena você testar. Agora, se você aí gosta de jogos de Battle Royale, precisa conhecer o Cyber Hunter. Um excelente jogo de tiro em mundo aberto com uma combinação bem interessante de elementos de RPG. O jogo te permite aí uma boa exploração do cenário e claro que se trata de um jogo mais simples do que temos aí, por exemplo, do Fortnite, PUBG, entre outros aí tantos bons Battle Royales, mas com certeza dá para perder algumas horas com esse jogo aqui. E sem dúvidas, ele é muito leve e deve rodar de boas aí em qualquer PC e eu super indico você jogar com seus amigos. Tenho certeza que vai dar para você se divertir bastante. E além de tudo isso aí, o jogo possui diversas habilidades e também armas, cada uma aí mais legal que a outra. E de graça, né galerinha, vale muito a pena vocês testarem. Falando agora de jogos aí de corrida, também temos um excelente jogo grátis e também leve chamado Track Mania, que faz parte aí de uma excelente franquia de jogos de corrida. O jogo é bem simples e o único controle que você precisa se preocupar é com os direcionais para você mover o carro e a tecla para poder mudar aí a visão do veículo. E o mais legal é que conforme você corre nas pistas, fica registrado aí o seu tempo em cada percurso e isso serve como uma espécie de ranking que sempre tem alguma pessoa aí querendo quebrar os recordes de outros jogadores que estão aí acima de você. E sem dúvidas é um jogo bom e também muito leve. E agora entrando aqui no universo da luta, temos o Smash Legends, sendo um jogo muito interessante na qual você luta em grupos de até 3 jogadores, tudo isso aí ao mesmo tempo. Basicamente você precisa jogar o seu oponente para fora do cenário e impedi-lo aí de voltar. O jogo é muito simples e muito divertido também e a partida dura aí no máximo 3 minutos, então se prepara porque dá para jogar várias e várias partidas. Galera, e para fechar aqui a lista em grande estilo, temos o Codename Curvy, sendo aí um jogo de zumbi em modo cooperativo com foco na sobrevivência. Tudo isso aí em primeira pessoa. O game é para até 5 jogadores e se trata de uma gameplay com ritmo acelerado, com missões bem curtas e basicamente aí você precisa sobreviver e coletar recursos para a sua equipe. E sem dúvidas o jogo é muito doido e bem divertido e vale muita pena você testar, principalmente sendo um jogo leve e gratuito. Bom, galinha, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui outras sugestões para vocês de jogos grátis, promoções e também tem o primeiro vídeo aqui de jogos leves aí para PC fraco. Vai estar tudo aqui na descrição, depois passa lá e confere. Muito obrigado a todos que estão ajudando aí, deixando o seu like, compartilhando e também comentando muito. Isso ajuda demais a trazer novos vídeos para vocês todos os dias. Então nos vemos aí em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!